E jovens, como é que tá hein? Aqui é o Ciro do canal CJ PortoTec. Jovens, galeria editor novo, atualizou, atualizou com recurso novo, tá? Nós vamos tá dando uma olhada aqui e tem dica, tá? Tem dica, então presta bastante atenção no vídeo e já desce aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos lá. Jovens, galeria editor. Pra funcionar 100% galeria editor, se você tá usando galeria editor chinês, eu recomendo usar galeria também, tá? Porque os dois conversam melhor, certo? Funciona cedo, sem a galeria chinesa? Funciona, mas se você tiver usando galeria chinesa, melhora mais, tá? Então vamos entrar aqui na galeria e vamos tá dando uma olhada nas funcionalidades novas do galeria editor, tá? O galeria editor, deixa eu explicar pra vocês, vocês tem que nunca funcionam, não sei porque que eu uso. Agora, ele trouxe uma função aqui em editar e em corte, ele tem agora o campo perspectivo, tá? Como você pode ver, você pode alterar a foto conforme perspectiva, tá vendo? É meio que ela distorce um pouco, tá? Então olha só. Vertical, nós olhamos horizontal. Aqui tem distorção, ó. Fica bem esquisito, eu tô parecendo um titã da Battle of Titans, mas tá bom. E aqui a gente tem o forma livre. Forma livre, cara, olha pra você ver, eu posso colocar essa foto como se ela fosse 3D, tá vendo? Eu ainda não achei uma coisa bacana pra fazer com isso, mas eu posso falar com vocês que ainda vou achar, tá? Então esse é o campo perspectiva, como todas as funções do galeria editor, você tem o íconezinho aqui do antes e depois, tá? E essa é a nova função. Nos editores de vídeo também trouxeram novos filtros, tá? Então eu vou pegar, vou fazer um videozinho aqui, vou fazer um videozinho aqui, rapidinho, só pra gente poder tá olhando o editor de vídeo, tá? Então beleza, a gente deu um pause aqui, vamos lá pra galeria, certo? E aqui em edição de vídeo, vídeo editor, eu posso escolher aqui o vídeo, aí os novos são esses filtros de filme, tá vendo? Então eles trazem, tem que baixar, né? Os presets, tá? Você pode clicar aqui e baixar os presets, e é bem sensacional, fica bem bacana, depois eu quero produzir alguma coisa com isso ainda, tá? Então como eu disse, pra ele funcionar 100%, é bom estar usando a galeria chinesa também, os dois conversam melhor, tá? E agora vai pra dica, você usa o módulo de tradução, jovens, é o seguinte, aconteceu comigo, e eu posso tá passando pra vocês, o que que acontece? Pra quem usa módulo de tradução da MIUI China, tá? Ou tá usando algum port da HyperOS, o que que rola? aqui ó, o campo, o campo aqui ó, não abre, tá? Então pera aí que eu vou explicar, se você vir aqui ó, e vir em editar, na hora que você vir cortar, ele simplesmente fecha e abre de novo. O que você tem que fazer, pra que isso funcione? Eu vou falar o que eu fiz, que funcionou no meu 12T Pro, tá? Vamos lá. Então, primeira coisa que você vai fazer, é atualizar tudo, então, você vai lá no seu gerenciador de arquivos, tá? E vai atualizar, o galeria editor e a galeria, tá? Lembrando, se você vai instalar na Global vai ficar em inglês, correto? Porque é uma versão China, tá? Então, ó, instalei e vai lá e instala a galeria também, beleza? Ah, Silvio, eu preciso usar a galeria chinesa? Não preciso, você pode usar Global, mas eu acho que as duas trabalham melhor, tá? Juntas, certo? Fez isso aqui, atualizou tudo, o que que você vai fazer? Você vai, lembrando mais uma vez, isso é pra quem usa o módulo de tradução, tá? Isso é pra quem usa o módulo de tradução. Então, vamos lá. Vamos lá. Você vai entrar aqui nas configurações, tá? Vai vir em apps, gerenciar apps e vai buscar pela galeria. Você vai achar a galeria e o galeria editor, tá? Então, você vai clicar aqui na galeria e vai limpar os dados. Aqui nem precisa, tá? E vai aqui no galeria editor e limpa o cache e limpa os dados. Eu precisei reiniciar o aparelho, tá? Eu precisei reiniciar o aparelho. Então, você vai lá e reinicia o aparelho. No meu caso, aqui na MIUI, que eu tô usando o port da HyperOS, que tá baseado na MIUI China, eu precisei reiniciar o aparelho, tá? Então, limpei os dados, reiniciou o aparelho e funcionou de boas. Os recursos estão funcionando legal. Fechou? Isso, esse procedimento de limpar os dados é só pra quem tá usando um módulo de tradução, tá? Pra quem tá na MIUI Global, é só instalar. Fechou? Bom, jogos, então é isso. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fica com Deus e tchau. E os dois links, os dois aplicativos estão aí na descrição. Fechou? Tchau, gente.